Pra se ligar no mundo, você tem que se ligar nele com a Sky. A Sky é diferente porque ela é sem barreiras, funciona em qualquer bairro da cidade ou do estado. A Sky está com uma promoção imperdível, com canais que irão proporcionar mais de 40 horas de filmes diariamente. Pra você e sua família, em mais 89 canais por apenas R$ 49,90 por mês, eu disse R$ 49,90. É só ligar no 3389-4598, vou repetir, 3389-4598. Já pensou ter mais de 40 horas de filmes por dia e ainda poder contar com canais? Infantis, de esporte, entretenimento, de áudio, rádios e muito mais. Só a Sky proporciona isso pra você e sua família. 3389-4598. Repetindo, 3389-4598. Promoção, as primeiras 10 ligações que comprarem um pacote da Sky no 3389-4598, vão ganhar um presente especial da Sky. Liga agora, 3389-4598. Pacotes a partir de R$ 49,90. É com um presente especial só pra você. É só na Sky. 3389-4598. ボート c na Sky. 3389-4598. Tchau.